Hoje eu quero contar uma história pra você. Eu nunca mais contei história aqui no canal. Eu amo histórias, eu gosto de histórias, porque elas nos ajudam a enfatizar um ponto. Elas nos ajudam a ilustrar verdades. Elas nos ajudam a refletir sobre determinadas coisas que às vezes passam despercebidas diante dos nossos olhos. Então, preste atenção. Certa vez um jovem foi multado por excesso de velocidade. Ele recebeu um talão e compareceu diante do juiz. O juiz leu o talão, leu a acusação, baixou o martelo na mesa e aplicou uma multa ao jovem. 500 dólares ou 15 dias de detenção. O tribunal todo estava em silêncio quando de repente aconteceu uma coisa admirável. O juiz levantou do seu lugar, tirou a toga, deu a volta e posicionou-se ao lado da cadeira de réu, olhando para a mesa do juiz, a mesa onde ele mesmo estava sentado. Aí de repente tirou 500 dólares do seu bolso e pagou a multa. Todo o tribunal ficou perplexo. As pessoas não acreditavam no que acabava de acontecer. E uns se perguntavam, qual é o motivo do juiz ter pago a dívida do jovem? Qual é o motivo do juiz ter pago a multa do jovem? Por que o juiz saiu do seu lugar de juiz, da sua mesa, tirou a toga e desceu para o banco dos réus e pagou a dívida? Por quê? E a explicação que todos encontraram depois é que o juiz era pai do jovem que havia sido multado. Essa história ilustra muito bem o que aconteceu entre Deus e a humanidade. Nós pecamos também, nós erramos, erramos feio no Jardim do Éden. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo diz que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Mas Deus pagou a nossa dívida. Quando Ele amou o mundo e entregou o Seu Filho, Seu Filho único, para morrer na cruz. A morte que era minha, a morte que era tua, foi aplicada em Jesus Cristo. O grande juiz desceu e tomou o lugar de réu. Ficou no nosso lugar, tomou o nosso lugar e morreu. Pagou. Pagou o preço. Morreu na cruz para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. Era para estarmos mortos. Eu e você, nós, a humanidade. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse se sacrificado. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados. Por isso eu quero que você saiba o quanto você vale. O quanto você é especial para Deus. Deus olha para o mundo. Deus olha para você. E Ele grita para o universo todo. Este é meu Filho amado. Este é meu Filho amado. que me dá muito prazer. As mesmas palavras que Ele pronunciou para Jesus enquanto Ele era batizado, Deus pronuncia para você. Você, Filho amado de Deus. Não preste mais atenção no dedo acusador do diabo. Não preste mais atenção no dedo acusador apontando para os seus pecados. Preste atenção na graça de Deus. Preste atenção no sacrifício de Jesus Cristo. Para te livrar. Para te libertar do pecado. Para te salvar da multa, da condenação, da ira do juiz. Jesus te salvou da ira do juiz. Mas a todos quanto creram, a todos quanto receberam. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos amados, filhos queridos. Essa mensagem vai para você. Você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que já percebeu que Cristo morreu pelos seus pecados, mas ainda insistes em andar nos seus próprios caminhos. Você que uma vez já esteve perto de Deus. Você que uma vez já andou com Ele, mas que se desviou. Que está em outros caminhos. Você é amado. Você é Filho amado de Deus. Volta para casa. Volta para casa. Você que não conhece Jesus Cristo. Você que não conhece Deus. Você que não conhece nada. Você que está assistindo esse vídeo por acaso. Você que encontrou na sua linha de tempo um amigo partilhou para você. entenda o grande amor de Deus sobre a sua vida. Aceite-o como seu salvador. Reconheça o quanto você é pecador. Reconheça o quanto você está distante de Deus. Reconheça que a multa que existia sobre você era alta demais para você mesmo conseguir pagar. Você não conseguiria pagar. Deus teve que sair do seu lugar para pagar essa multa por você. E Ele hoje te libertou. Você é livre para tomar uma decisão. Amá-lo de volta. Amá-lo de volta. Volte para Deus. Aceite Jesus. Que Ele está aqui para mudar sua vida. Para te libertar e para te fazer uma pessoa bem melhor. Que Deus possa ricamente te abençoar. E se esse vídeo falou para o teu coração. Não hesite. Entre em contato comigo. Eu gostaria muito de conversar com você. Valeu.